E aí Concentrar aqui ó, já volto Já volto o quê? Vai falar a missão para nós aí, vai! Ué, onde que nós vamos, é? Ué, volta! Ué, e aí fi, a gente vai para onde aqui? É, senhor, saí Tá, tá, é o seguinte, o Raidu, ele falou É, a nossa missão, nós vamos pular de paraquedas no Monte Chili, tá? Certo Então, bem alto Sim, senhor Na volta, Raidu, eu vou bater um rádio Você vai resgatar nós lá naquele iate, sabe o iate? Sim, senhor Vamos chegar lá, você vai pousar, a gente vai entrar todo mundo e tu vai resgatar nós Fica atenta no rádio aí, que você sabe... Eu vou entrar no nosso rádio, você fica lá Tá, positivo Se a gente não voltar, você já bota na conta desse palhaço que ele fez o plano, tá? O Marquinhos dele Eu quero continuar servindo, eu quero continuar servindo Bora, Kevin, quanto mais por aí é daqui pra frente Entende de ler Nos próximos anos né, guerreiro? Exatamente Mas daqui pra frente hoje não né Senhores, vamos adentrar o Paraguai Positivo Positivo Boa Zeterva, podemos já saltar daqui Já tenho visão, então para aí o Helio um pouquinho Lá no mais alto, né? Lá no mais alto É, lá na casinha, né? Onde não é a casinha? Na casinha É, no teleférico lá É, no teleférico lá É, em baixinha, tá nossa reta já, ó Não é lá naquele desenho Aham, é aí sim Aham Vai saltar o primeiro aí, pela hierarquia Pera aí, senhor Bora, general Valeu, senhores, Brasil Brasil, senhor Valeu, Brasil Valeu, Brasil Vambora, vambora Eu vou de boa aqui Já abriu o paraquedas, é ruim que eu vou abrir, mano Se der merda, minha missão acabou por aqui, tá ligado? É ruim, eu vou cair lá embaixo, tem que cair primeiro Que eu tenho que monitorar rapidinho se vai dar certo isso aí, velho Deixa eu ir lá pra baixo, calma Todos bem aí? Dá um momento sim, senhor Não abre ainda não, a senhora ali, quero ver se tem alguém aqui Capitã Capitão Capitão Meu Deus Meu Deus Eu também tá no QAP? Alguém viu a Capitã aí? Toque a, toque a Pega aqui Alguém viu por onde ela caiu? Não, senhor Sem forma Ela pulou antes da gente e ela foi muito baixa Nossa, calma aí, tem que achar, tem que achar Dura uma porrada numa pedra aqui, calma aí Nossa senhora, tem que achar ela aí Tem que descer, procurar de dia Procurar de dia? Não, vamos ter que procurar agora Ela foi depois de mim, não foi? Foi Meu Deus do céu Aqui senhor, sua esquerda Você viu por onde que ela caiu? Ela caiu nessa direção aqui Nossa, eu dei uma porrada numa pedra aqui, meu Deus do céu, velho Eu quase que... Eita coronel, tá tudo bem? Porra Uma porradeira que eu dou numa pedra ali que... Quase que desmaia, fi Acho que arrancou um pouco de tinta da pedra Tinta? Foi meu colete pra ficar do caralho Cadê? Eu tenho outra aqui, você quer? Não, não, tá tranquilo, eu tenho aqui Eu quero saber que ela caiu, velho Vamos ter que descer essa trilha reto e olhando pros dois lados pra ver o trajeto dela Vai ter que ser isso, velho Meu Deus Eu vou fazer isso, vamo Vai, 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 vai Nossa, ela tinha que fazer aquela ligação Atraída Meu Deus do céu É na sua conta isso ai, Vitor Vão cair Ai Eu vou encontrar, bora esgatar Ai, para eu Tá Lamento já Tá tudo bem, cara? Ninguém fica pra trás Tranquilo, tranquilo Vamo indo Ninguém fica pra trás ele lá na frente sozinho Só caiu aqui Meu Deus do céu Ninguém fica pra trás, você tá aqui na frente sozinho, Marquito Tem uma visual melhor ali de baixo, deixa eu avançar mais Ai Cuidado, cuidado, mu Nossa, aí já era Meu Deus Meu Deus, não faz o corso da montanha, meu Ele vai continuar descendo Segura Também Pensa que a gente tá... A pedra, a pedra, a pedra A pedra, meu Deus A pedra jogou outro lá embaixo, calma ai A pedra Eu não vou aguentar isso aqui não, calma ai A gente ajuda aqui, general, calma ai, a gente ajuda aqui Que é a Peturco Que é a Peturco Que é a Peturco Eu acho que vou pular naquela árvore ali, eu vou me agarrar ali, eu vou me agarrar ali, calma ai Aí Foi Calma, calma Calma O guerreiro, o salto foi bom ai É, calma ai Eu vou cair sempre em direção às árvores aqui Isso sim Pela esquerda aqui, general, aqui onde eu tô Boa Tem que achar capitão também, aqui eu achei ele, tem que achar capitão É, qualquer coisa você fala ai no rádio, vamo procurar a capitão Nossa, esse resgate aqui vai ser estranho, calma Tá muito ruim pra acessar ali, calma ai Meu pai do céu, como é que eu vou voltar? O problema não é ir, o problema é voltar, pô Tem corda pra puxar ele ai não, senhor? Calma, calma Cadê o Raidu, vai ter que dar um jeito nisso ai, fi Não, mas é muito arriscado, é muito arriscado, não dá Ai, 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 carai Ô senhor, uma ideia Oi Eu vou olhar o outro lado aqui da trilha, porque esse lado vocês já estão cobrando, tá? Tá, eu vou tentar aqui ajudar o outro aqui A pedra tá em cima dele aqui, exatamente em cima dele, calma Ô Raidu, a gente tem um problema que a capitã ai caiu Quer, tá, pra tentar resgate? Então, o problema é que vai te ouvir, entendeu? Não, não, a gente dá um jeito Segura o brinco, segura o brinco aqui, calma ai Deixa eu só, vê se eu consigo localizar ela Ah, o senhor quer continuar aqui ou se o senhor entra na rádio? Fica próximo a São Teiro Calma, segura, guerreiro, que seu DC rolando aqui quebrou pra nós dois, calma Ah, vem cá, vem cá, paiaço Eu sou coronel, pô, você que tem que se arriscar, que que eu tô fazendo aqui Não, pera ai, senhor Você vai se arrastar até lá, vai ajudar ele, vai trazer aqui Não, eu acho que dá pra pegar sem precisar se arrastar Vai, vai, você acha que não? O que que ele tá falando? Ele tá delirando, tem uma pedra em cima dele, vai lá, vai lá Eu vou pegar sem, 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 sem Então vai então, então vai então, vai, vai com você, vai Boa, boa garoto Boa, agora Ai, calma aí Calma, você tá em cima da pedra que tá ruim, volta Calma Volta Eu vou agora Caralho, senhor, como é que a gente vai subir aí, agora que eu vi a volta É, vem vir Vai dar ruim isso aqui Meu Deus Calma, calma, se você descer rolando, acabou Você esqueceram o cura, só confia Vai, vai, boa, 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 boa Lembra do curso de montanha, exatamente, exatamente, ó Meu Deus Você jogou ele lá embaixo, palhaço Ah, não Meu Deus Ah, não, velho, aí não Ah, como? Eu chamo o outro pra ajudar, ele ajuda e joga o outro lá embaixo de novo Ah, tá brincando Eu fui botar ele na pedra e ele saiu escorrendo Brasil, Brasil Boa Agora, agora tá complicado, e lá, calma aí, Raidu, agora você vai ter que ir Eu acho que ele caiu no lodo ali, senhor, pera aí A missão, acho que foi fracassado, né, general, acho que é resgate e ir embora, né É, resgatar e... É, comando, NH90 ou... quanto era mesmo? Raidu, aqui é só Deus, calma aí, calma aí, ó Não, não, calma aí, então se é só Deus, então é NH90 ou comando, tá assim É isso, é isso, é isso, vai, vai Vai lá, Ravis, que eu confio, eu tenho que ficar aqui pra passar informação sem ele Eu tô chegando Entendeu? Chego Seu, parece toda hora que tem alguém me empurrando aqui nessa porra, essa montanha Vai, usa o curso de montanha agora, hein Curso de montanha agora, vai, pega ele Ele traz, você que fez essa merda, vai Caraca, aquela pedra bateu bonito, véi Puta que pariu, que pedrada Opa, opa, calma, calma Tá precisando de ajuda aí? Eu acho que eu vou ficar aqui com ele, senhor Tá, se você ficar aí, o Raidu consegue tirar, eu acho Calma, calma, vou ajudar, calma, calma Ô senhor, tem como eu descer mais, senhor, que ali embaixo é plano e eu acho que eu não caio Calma, eu vou descer aí então, calma Ai, eu vou descer de jeito diferente, segura Ai, me segura, ai Ai, ai, calma, calma, calma Ai, é tática, é tática Ai, calma Eu tô em QTI, positivo Calma, calma, calma Porra, se você soltar ele, você vai fazer merda de novo Ele vai, tá com lodo no... Vamos se aproximar aí, senhor Calma, calma, a gente vai ter que... Lá embaixo, você falou que é plano, dá pra descer aqui? Eu acho que dá, quer ver, ó Quer que eu vá na frente? Calma, 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 calma Como é que eu desço aqui agora, calma Eu desci, eu desci mirando aí Tá um negócio estranho aqui, que eu tô visualizando Ai, vem, vem Será que tá ali embaixo? Vem, 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 vem Calma, vai devagar, vai devagar Essa pedra, eu vou descer logo com ela O motivo foi essa submetralhadora ou só uma... Ó, pode descer, velho Não deveria não, mas pô Me empurra não, palhaço Travessando pro Paraguai A gente também Ô, general, a gente tá descendo, tá? Com o Tuca aqui Senhores, se possível assim, que os senhores me escutarem, me avisem Não, calma, Raidu, não vem pra cá agora não Agora a gente tá descendo na direção aqui, calma, calma Calma que pode ter merda aqui, calma Ó, essa direção aí vocês vão sair... Calma, calma, não vai primeiro Segura ele aí Vou jogar uma cota, segura esse... É só um homem elástico, calma Ó, você vai descer descorregando, não se machuca não, calma aí, ó Você vai descorregar devagarzinho até nele É o quê? É do voo guardar o seu antigo Então, mas você quer ficar aqui? Então, posso ir, senão? Não, não, pode aí, ó Não dá, não dá, tem que soltar O palhaço jogou lá de cima, calma Pode ter a vó Aí, ó, segura ele aí Segura ele aí, hein Ó Me aproximando Devagarzinho, devagarzinho Aê, aê, aê Esse bicho já virou um saco de pancada já, véi Tá ouvindo? Não, não, aeronave não Que salto é esse, véi? Tô te ouvindo não, Redoan É melhor não ouvir você, que a gente tá muito próximo aqui, mano Ô, 03, tá tendo um tiro aí próximo de vocês, viu? Tô aqui na... Aqui já... Minha mãe do céu, tá tendo um tiro aqui na frente, calma Então, aqui já dá pra ajudar ele, vem Tem o visual do senhor Deixa ele aí no chão, deixa ele no chão Vou deixar ele aqui, vou deixar ele Não joga lá embaixo, não, pô Não, deixa aqui que ele é plano, vou deixar aqui que é plano Ó, escutando aeronave, aeronave Raidu, é você com essa aeronave aqui? Meu Deus, tem tiro aqui perto Teve tiro aí embaixo, tá Calma, calma, tá tranquilo, tá tranquilo Raidu, desce Não dá pra resgatar nós Não dá pra resgatar nós Ah, pera aí, pera aí, Guilherme Só desceu, você vai me ver Eu tô no visual, tô no visual Não dá, não dá Aqui eles vão ouvir o barulho do helicóptero, eles tão aqui do lado Ah, você tem a pé da esquerda dessa montagem Pode descer, tá? Que é isso? Tu é da Saoda? Eu não sabia dessa Sou Aqui é Brasil, comando Aqui não usa motor pra... Ele é comando Eu sou comando, se eu não souber disso aqui Eu tô aqui Tá lascado É, eu vou... Ceneró me prende Ai Quem vai ser preso é seu turno com essa missão dele Deixa ele Ó Ficou bem Vou de volta no gamer Toma essa partilha aqui Toma Tá ok, galera? Isso aqui é uma morfina... Quatro miligramas de morfina Toma Tem que ter um visual Se eu estiver aqui na Meio Cruzada Bom Agora sustenta aí Vai se recuperando A gente vai fazer o efeito Porque... Deu um disparo aqui embaixo A gente aqui, ó A gente vai ter que sair daqui A sua missão foi comprometida Você sabe, né? Nome, é só o começo Que começo? Ele já tá tudo espalhaço, palhaço Agora vem o plano B Agora já tem pelo menos uma aeronave procurando Qual que é o plano B? Eu já esperava isso Você esperava isso? Era pra nós descer da forma tática A missão não está abortada Nós vamos atrás em forma sóquia Se agora no Marqueto a missão não tá abortada, ô general É isso mesmo? Brasil Agora a gente tem que achar a capitã, né? Então Essa missão aí tem que achá-la aí Ela tá do outro lado, né? Falei com o general que acho que tu tá tomando Ô, Turco Que pedrada que cê tomou ali Essa aeronave aqui é uma raida, né? Cê tomou numa pedrada? Que bonita Tô bem Tudo certo Avisado Avisado Boa Boa, boa, boa Resgata ela e... Tenente Ô, general, fazer o seguinte, general Resgata ela Resgata ela E... A gente vai tentar sair daqui Eu tamo... Vai mirando Vai mirando Vai mirando Vai mirando Cuidado Essa aeronave é nossa? Aonde? Puta que pariu Agacha, 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 agacha Não é nosso isso aqui, eu acho É... Não é nosso, não é nosso Não, 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 não Agacha, 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 agacha Não tem Tem aeronave aqui Andando por cima da madeireira É deles É deles Vixe Ouviu a nossa Puta que pariu Tem que ser com brevidade isso aí, viu? Puta que pariu Vai Marquita Cê vai ter que dar um hito aí, vai Ela foi embora Ela foi embora Não, ele foi pra madeireira Foi pra madeireira Vai, vamo ir devagar Vai mirando Raidu, qualquer coisa Você vai ter que dar QTA disso e pegar o... Pronto, Raidu, pode ir, pode ir Raidu Fica quieto, cara Visual, tá no visual, tá no visual Já avistou Positivo? Avistou você? É o Eric Croix É um Eric Croix, senhor Se pegar o Pantera, subir um guerreiro, eu abato essa aeronave Ele viu você aqui no território dele? Positivo Positivo Agora deu ruim, Marquita Agora além de dar muito ruim que a gente não consegue descer Puta que pariu Marquita, a gente tem outro paraquedas, Marquita Ela tá indo no sentido do Brasil Eu vou tentar achar uma posição pra gente pular, calma aí Calma, calma, deixa eu ver aqui Tá lá direita, sim Deixa eu tentar... Tá Brasil aqui, tá Brasil, senhor Vou pegar o Pantera Vamo Rolamento subindo, vamo aí Quero subir General, a gente tá numa posição muito horrorosa aqui, não dá pra descer E a gente vai ter que tentar achar um local, vou pular de paraquedas Nossa, esses caras devem estar procurando pra caralho agora, velho O capitão foi resgatado aqui Nossa, ele veio a gente fodeu Fodeu total O senhor não poderia vir com o Raidu, não? Com o Pantera? Hein, Raidu? Pega o 01 aí É em cima da gente, é em cima da gente Onde está o senhor? Aqui, cuidado Ó, vocês estão dando 36 na madeireira, deve ter soldado aqui embaixo já, hein Teto, o senhor solicita reforço? E aí? Solicito, sim senhor, solicito reforço O senhor tá onde? E aí? A gente tá aqui, nossa localização é New Valley Não sobe aí não, Mula, tem um L aí Calma Caraca, a gente vai descer aqui agora, bicho, calma aí O L vai pro outro lado, leva todo o L dele, leva tudo e a gente pula de paraquedas e fica escondido Mas esse é o problema, a gente tem que tentar subir aqui primeiro A gente tá tentando descer um aqui Não, eu vou folhar aqui, calma Não, eu vou folhar aqui, calma Não, eu vou folhar aqui, calma Ô, senhor O senhor sabe o do... Ô, senhor, cuidado aí, senhor Não tem o que fazer não Não? Calma Certo, certo Acabei de avistar aqui, tá galera? Pode sair aí General, eu acho que achei um local aqui pra gente pular de paraquedas Botaram o fadamento tático, né? Sim, senhor Todo preto, senhor Poxa, eu vou encontrar o senhor ali É, nós três aqui vai ser impossível, senhor Dando ordem, viu? Nós três aqui vai ser impossível O senhor que tem que tá falando aí, viu? E aí, Turco Bora, Turco Toca Traz todo mundo armamento pesado do resgato aqui do esquadrão Avança vocês dois aqui, dá uma checada aqui também, vem Não dá não, senhor Mira aí e faz o rolamento tático, vem Vem vindo, vem vindo Na situação da aeronave É o quê? Pode vir, pô Tá na parte da casinha aqui? Não, senhor Aí onde eu tá eu vou pra isso Eu seguro, vai Tá, tá, então vai Mas tem que chegar perto Rolamento tático Bom, aí, ó Vem, vem, pode vir Vem, vem Rola, rola Aê, bom Parou, parou, parou Parou Recém visual Ó, eu acho que dá de paraquedas O que vocês acham? Positivo, mas eu falo da mesma Eu acho que é dá, viu Olha isso aqui, é bem certinho pra nós, ó A gente vai correndo e pula e abre Tranquilinho Eu acho que é treinamento, senhor Eu acho que eles não viram a gente, não Acho que eles não viram a gente, não Não viram, não viram, não Só veio o nosso LDC, ó Ele, meu Raidu falou que viu, pô Raidu falou que viu Tá, deixa eu botar paraquedas aqui Tá, olha só É... Vai, fala da missão, fala Você que tem que dar a ordem, vai Que a gente vai pular de paraquedas Atenção, ó Encontramos um lugar propício ao parassalto de paraquedas Na montanha será impossível qualquer tipo de extração Iremos executar o salto e encontrar vocês no local mais seguro e aberto Para trazer aqui o resgate Onde o senhor quer A gente pode chegar na madeireira, né coronel? A gente pode ir para a esquerda Pular e ir para a esquerda Que ali tem um túnel Sabe aquele túnel? A gente só vem em direção à zona de guerra lá Exato Ô general Qual a possibilidade de você fazer um resgate na gente ali no... Na zona de guerra? Tá, eu preciso de um informe rápido É... Tem que ser do Turco Que é ele que tá nessa mesa dessa situação Tô tentando acudar, vai embora Eu preciso saber Onde é o local de extração? Tá, vamos... Vamos saltar de paraquedas E manda o informe em 3 minutos Tá... Não... Guerreiro, o senhor não tem precisão no seu salto? O senhor não sabe aonde o senhor vai cair? Fala... Fala que é na boca do túnel Na boca do túnel Do túnel aqui perto da... Boca do túnel... Próxima madeireira de inimigo Próxima madeireira de inimigo Exatamente, exatamente Positivo Fantaria E a gente... Então é para fazer isso também, né Turco? A gente tá do outro lado aqui Todo mundo Vocês têm posição de salto? Ou de andada? Tem, aqui tem posição de salto tranquilo Então vamos fazer a mesma coisa Se encontrarmos lá Brasil Tá Então vamos Então calma Melhor pegar a distância e correr O que que é? O que vocês querem? Eu não sei nem se vai dar certo isso aqui, meu Eu também acho que não, mas... Vamos na hierarquia Vai o patente aí, ó Não, eu vou, eu vou Não, eu vou Não, eu vou Calma, calma Não, não, deixa isso É melhor se eu ficar Vamos tentar aquela próxima madeireira Sim, certo, certo Ó, tá vendo que tem... Tá vendo que tem uma poxa ali, ó Tá vendo que tem uma poxa ali, ó Aí embaixo tem um buraco Então, tá vendo a trilha de trem? A trilha de trem ali embaixo, ó Sim, sim Só em lá, vai Aguarda, aguarda Embaixo do trilha de trem É, lá no túnel Os senhores não saltaram, né? Ainda não Ainda não Não salta, não salta O senhor tá segura onde tá? A gente tá aberto Então permaneça Meu Deus, ele tá aqui, ele tá aqui, senhor Ele tá aqui, ele tá aqui, senhor Ele tá na nossa frente, senhor A gente presteu de permissão pra bater 300 metros, senhor 300 metros da gente Ou saltar Permissão, 01 Pra ir até o local? Senhor, 300 metros, senhor O Elia tá fazendo... Tá rodeando ali 200 metros, senhor Não, eles vão me ver aqui O Elia tá em cima do túnel, certeza Certeza Fudeu! Flagueiros, é porque aqui tá complicado Se vira em salta, tá Se vira em salta Eu tô quase indo, tô quase Falta... segundos Se vira em salta Se vira em salta Ai, meu Deus Só tem 3 armados, só tem 3 armados, só tem 3 Ai, fu... Eu tô no Elia aqui Tá vindo aqui, todos Todos Eu sou a papo de cara Eu sou a papo de cara Eu vou ficar até matar Grita, eu sou a papo de cara Com os gritos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa ele sair, deixa ele sair Deixa ele sair Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eles não tem visual da gente, senhor Eles tão prosseguindo com o recrutamento Prosseguindo Ele vai ficar aqui ao lado da gente Ô senhor, eu queria falar nada não Mas eu acho que eu vou subir Tira a foto do recrutamento Tira a foto do recrutamento A gente tá exposto, bisonho Tira a foto, bicho trouxa A gente tá... A gente tá... Dá pra apertar a mão deles Se a gente quiser Sabe A gente tá do lado Então eu estou indo O helicóptero na esquerda O helicóptero na esquerda Puta que pariu Cala a boca Eles tão subindo na esquerda Eles tão subindo na esquerda Calma, calma Fica pra cá, fica pra cá Sai daí, sai daí Bicho, eu acho que a gente vai ter que arriscar descer isso aqui Não, acho que a gente vai ter que pular Pular? Ai o general Meu problema A gente tá tentando descer andando e carregar ele Qual o procedimento se eles passarem aqui do nosso lado? É abater ou pular, senhor? É, eu não tenho problema por mim não, senhor É mesmo morrer não Sua vida é salida Eu vou deixar minha vida Você tá dando sua vida ao Brasil Vai lá, garoto Tira essa arma da mão, vai Tira essa arma mesmo Não abate não, aguarde Os senhores vão ver o recado E é pra executar o salto Assim que os senhores veem o meu recado Sim, senhor Ainda tá no teleférico Ali, a finalizada do aparelho Caça? Tô no visual do... Pega o L Pega o celular e consegue dar o zoom O que falou de caça aí? Oh, limpa, 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 limpa A aeronave subiu muito Tem um caça aqui na... Tiro, tiro Caça deles, caça deles voando Tem missão pra bater? É deles não, é o nosso É o nosso, é o nosso, por General Ele deu... Ele falou pra gente pular Ele falou pra gente pular, né? O Aircross subiu muito Bora, 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 bora Esse é o sinal, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai acontecer com você a gente vai lembrar Deu certo, deu certo, Turco Tem jeito Tem que aguardar o OK O general deu um aviso Ele deu uma rajada de... Vai, vai, vai Vai, Turco Vai, Turco Vai, Turco Boa, boa, boa Eu já tô no paraquedas O general, o coronel e o Marquinhos também Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tuno, tuno, tuno Tchapé, Raidu Figa Abater, guerreiro Ordem é abater Eu tô sem visual do Aircross, senhor Aircross subiu, Raidu Ele está bem em cima do monte Bem em cima do monte Bem em cima do monte O general caiu Olha meu paraquedas O general tá aqui, senhor Ele não tá em cima do monte A gente acabou de passar por aqui Eu pego ele Ele subiu, Raidu Ele tá muito em cima, Raidu Então, eu tô subindo, guerreiro Tô subindo, guerreiro Vem, vem, vem Desgatando o general Rápido, rápido Rápido, rápido É aqui que a gente tem que ir, ó General Russo Eu, o Marquinhos e o Coronel Estamos no QTH, senhor Guerreiro, segue a missão Segue a missão Aí, cheguei de boa A nossa missão foi abortada Não vai ficar pra trás Não vai ficar pra trás Não vai ficar pra trás Siga a missão Turco, aqui no trilho Isso, vem vendo Não Segui a missão de ir embora, né? Meu Deus, segura Ô, Turco Esclarece se é pra seguir a missão de ir embora Ou se é nossa missão Vai General, general É... Esse que tá nosso plano de recuar, correto? Aqui? Pelo túnel Guerreiro, o senhor só vai aguardar o EB Só se abriga Abriga e passa o informe Esconde na sombra Esconde na sombra aqui, ó Aí não, Turco Eu acho que é melhor a gente ir lá fora E ficar na árvore Ele falou que tá no túnel já Então, vamo aqui, pô Senhores, eles não tão no monte Cara, esse inimigo é avistado Ele tem que ganhar, senhor Esse... esse... essa batalha Que é aquele ali na frente Que é aquele ali na frente É, luz ermelha, Luiz Puta merda Pô, a gente ficar aqui é muito ruim, véi Não tem ninguém ali, senhor Não tem visão, não tem ninguém lá Ô, uma aqui Não, aqui é boa Ninguém nunca vem aqui, a porra Ninguém sabe quem tá aqui, ó É, mas... Avistado Ô, Santos Por onde vocês estão vindo pra ajudar a gente? Prontinho, senhor O quê? O quê? Túnel Eles estão dando a volta, guerreiro A entrada do Paraguai tá fechada O xerefe é da montanha lá A gente tá morto A gente tá morto A gente tá morto Dependendo dele, tá morto Ô, guerreiro do Paraguai tá fechado É, é nosso, é nosso, é nosso Vai, 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 vai Vai Ô, guerreiro Faça a execução de ir até o final do túnel Do outro lado Mas, certifique-se de que todos os guerreiros... Toma batendo aeronave A aeronave fumaçando Ele corre fumaçando Boa Qual o caminho? Concentra, Rocha Concentra que é teu, vai Ô, Santos A gente tá aí em direção a vocês aí Você tá no túnel? Senhor Bebeu, você vai conseguir atirar nele de uma monta A gente vai ter pra manter os guerreiros Isso é uma operação em resgate, guerreiro Isso é um resgate, Santos Ele não tá no nosso túnel Vai, Rocha Vai, Rocha Forca Piloto pulou, piloto pulou, senhores Abatido Excelente Vai Recoe, eu acho que ele tá no túnel de cima aqui Pega, pega o... Pega aqui, Pega aqui, Guero Para que é, Rocha Para que é, Rocha Estamos na parte de cima, não do treiner Não é o túnel do treiner Para que é, Rocha É que volta aí, o comboio Ele corre fudiu Ele corre fudiu A visitar do comboio da EB Boa, Raido Boa, Raido Comando 01 Preciso do seu apoio Positivo Aficiência pro caça tá próximo da gente A gente tá tentando evacuar da área Positivo, poesil, poesil Tom próximo Sai do aeroporto aqui Matheus Você, Matheus Positivo Matheus! Edu! O senhor já completou a sua... Vai! Vambora! Vambora! Não temos nada no campo paeiro deles Permissão pra entrar? A maior preocupação é se Matheus foi pego por eles, entendeu? Não tem informação do Matheus Positivo, Edu! Matheus era o único que tava lá em cima sozinho Tá cara, ué! Beleza, Zerão Positivo! É inevitável, Guilherme KP, General Russo Foch e Elisa Pega a BTR lá pro C2 Cessa Vem o Turco, rápido A gente vai voltar lá e vai tentar achar ele Eles estavam correndo e saltando, Guilherme O mais rápido que eles conseguem Vai, 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 vai Nós vamos tentar achar ele, General É, é o seguinte A gente tem esse plano aí Mas o Raidu é a maior arma que a gente tem agora Então, é, foi ele mesmo Positivo Tô no apoio do caça Sim, senhor Raidu, vou fazer por onde eu... Pra ter melhor visual O trajeto que ele fez Ele tava aí, ó Ele tava aí Nessa casinha Na casinha É isso, ele desse princípio pulou pra cá, né? Pega o local pra se esconder Provavelmente tava chegando gente Ele pulou E eu já vi ele lá embaixo Pode ser Pode ser Pode ser Tô vendo ele? Já, já, já Tô vendo lá embaixo, caído lá Pelo menos eu tô vendo dois caindo ali, tá vendo? Tá caindo, tá caindo Eu acho que é Paraguai isso aí, tá? Tem Paraguai a princípio aqui, cara Paraguai? Não, o nosso tá aqui, o nosso aqui em cima eu acho Aqui, 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 ó Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Tem que vencer Tem... tem guerreiro ali do Paraguai ali ainda Vivo, tá vivo Onde, onde, onde? Deu tiro na gente Tá ali na montanha O Matheus tá batido, guerreiro Ele tá do lado do corpo do Matheus Tá lá no corpo Ele tá no corpo do Matheus Tá, tá, do Paraguai Preciso do QTH, preciso Vou entrar de trabalho, vai Na reta, na reta daquela... Me dá a posição que eu pego ele Me dá a posição que eu pego ele Vou assustar os inimigos Não, 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 não Não deu visão pra ele Vamo descer Ele é passando aqui, né? É nesse valezinho aí embaixo, tá É, aí Correu Puta que pariu Ué, assim não ajudou em nada Nossa, eu sei o que aconteceu Ah, não Ah, essa senhora Nossa, e agora? E agora? Então, agora é o seguinte Ó O que que a gente vai ter que fazer? Tem que matar esse cara aqui e resgatar o corpo Não é melhor ir a... Incursionar a perna? Só que vamo ter que desembarcar aqui Que é... Então vamo fazer o seguinte, Raido Vamo ali atrás ali Deixa nós ali atrás A gente vai ter que descer nessa aeronave aqui E não te ajudar em nada É que... Tem que pegar a visão do cara E meter bala nele lá de cima pra baixo Isso E tem que ser rápido, né? Vai ter que ser a pé, viu? Pra subir Porque... Muito íngreme Não... E você sobe, tá Raido? Da, 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 da Você não pode fumaçar SN não Tá A gente tem permissão de ir Vai Tá, não é 0-1 não Você vai ter que tomar essa decisão aí Não tem problema da aeronave dele aí Que ele injetou Senhores, a gente vai ter que subir a pé, senhores Desembarca, desembarca senhores, desembarca. Como é que a gente vai ter que fazer isso aqui? Tem que ter um local que dê pra descebação. Você tá levando alguns guerreiros de helicóptero, senhores. Isso, positivo, né? Tem três vagas isso aqui. Eu consigo ver, mas... É um igual da comando, senhor. Deve estar na moita ali, na árvore. Ele tá um pouco pra cima, não aquele lá de baixo. Tá subindo, tá subindo. EB, eu quero que os senhores fiquem pra cima dos nossos blindados embarcados. Eu quero que os senhores fiquem pra cima. Agora, como é que vai descer? Fique no visual de quem vai subir a pé. Problema é descer aqui, ó. Seu senhora. Brasil. Não desperdício. Tem um milhão pra trás aqui, tem um milhão pra trás. Calma, a gente vai fazer isso, meu Deus do céu. Ó, senhores dano em volta. Brinando pra trás EB. Ele deu tiro aqui, depois dessa montanha zona aqui na nossa frente. Tá ali embaixo no valezinho. Ou eu posso explodir ele, cadê ele? Não, o Matheus tá lá senhor. O que barulho foi esse? Ele é totalmente blindado. Tá, tá embaixo, tá embaixo. Falaram que ele tá do Paraguai, tá do lado do Matheus. Tá, tá do lado, tá do lado. Cadê? Blindado ali da direita. Atenção pra ninguém rir pelas nossas costas. Que porra de carro é esse, carai? Nossa, a gente já tá avançando. Tá subindo, tá subindo. Vamos pegar ele. Blindado tá subindo para o teleférico. Positivo? É nosso blindado? Negativo. Negativo, é deles. Positivo, aeronave subindo com mais três guerreiros aí pro... Tem uma equipe de seis aqui guerreiros. Pra cima do monte. Tem uma equipe de seis aqui guerreiros. Ele chegou, 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 chegou. Tô ouvindo, tô ouvindo. Chegaram aí, chegaram aí. Tem mais três guerreiros indo pro topo do monte. Tá de cima aí guerreiro. Deu pra ouvir, deu pra ouvir. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Cuidado, tem mais inimigo? Tem, tem mais um, tem mais um. Vem comigo, coronel. Cuidado. Ela tá subindo. Cuidado, tem mais um na esquerda aí. Ele tá na frente da viatura. Não azeta a tirar. Abatido, abatido da viatura. Atenção, atenção. Viatura do Paraguai em cima da ponta. Tem mais um ainda, tem mais um. Descapotou agora, tá querendo descer. Descapotou agora, tá querendo descer. Cuidado de descer ninguém. Cuidado. Cuidado de descer ninguém. Porra, tá dando tiro em nós, palhaço. Não fizemos aqui. De preta é não. Tá derrubando os candidatos. Porra, porra. Descer aqui, comando. Se a VTR aqui é nossa. Tem mais um, pegou outro. Negativo, mas vamos utilizar, vamos utilizar. Era três, abateu os três. Eu peguei. Eu peguei um e a capitão outro. Tá faltando um, pô. Tá aqui dentro. Bora verificar o teleférico, coronel. Ele tá aqui dentro. Ele tá aqui comigo. Tem lá em cima, tem lá em cima. Lá em cima é nosso. Tem, no topo tem. Recuário, recuário. Bateram um... No teleférico tem. Cara, tinha um deles aqui atrás ainda. Tem, tem. Eu sei que tem. Pode estar no teleférico onde o Matheus se escondeu, coronel. Deve estar aí dentro, pô. Deve estar aí dentro. Pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Vai, vai, vai. Voltando. Tá voltando. Tá sozinho o Santos e o Romanov. Eu pedi pra subir. É pra subir, Guilherme. É pra ficar embaixo, não. Bom, Brasil. Vem, Guilherme. Vai pra cara do caralho. Vai. Pode dar uma continuidade no... Na QR o... O... Zero um. Sacanagem que essa merda não desceu rolando. Tu vai atirar nesse blindado. Tu vai atirar nesse blindado. A munição aqui não falta. Cadê a equipe? Inteligência, comandos. Atira, atira, atira. Vai contra, vai contra. Sim. Vem um pouquinho que... É, eu chego com o filho. Helicóptero, não adianta desperdiçar munição, senhor. Então, Guilherme. Aí aqui é questão. A gente tá com munição de sobra. Ah, então infantaria aí. Inimigo lá embaixo. Infantaria tá subindo. Tem inimigo lá embaixo? Vai, vai, vai atirando. A viatura vai... 2 e... Paraguai desabatizados aqui. Tudo certo? Temos um Mateus e temos um Paraguai. Paraguai. Eu te falhei, Zero3. Eu te falhei, Zero3. Eu te falhei, Zero3. É um super-homem. Pegou? Pegou? Peguei até o blindado. Aí sim. Graças ao poder. Agora você sabe ali, seu resgate. Vai lá, vai, seu resgate. Pela esquerda aqui, senhor. Tem que escorregar aí. Pera porra! Pega, pega. Pega essa. Pega essa. Calma. Pega. 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 Tem 2 Paraguai abatidos aqui. Pega. Tem 2. Você vai cair, você vai cair, calma, calma. O senhor consegue pegar um telefone em vida aí, da pedra? É da hélice aí, Raider. Vai abrir as portas, vai abrir as portas. Ô 03, o senhor consegue ver a frente da minha hélice? Não é eu, é o general. Sou eu, sou eu. Não, mas então, o senhor... Ah, sim, 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 sim. Me avisa que eu estiver muito próximo. Pode descer agora, pode descer. Desce. Ô 01, o senhor vai ter que subir com ele. Oi? Brasil! Que é isso? Eu vou ir de longe, vai. Boa! Boa! Engatou isso. Ih, agora eu vou tentar subir, tá? Vai, vai, general! Boa! Seu aluno não pareceu. Boa, eu também não. Mas isso era a mesma coisa de ter descido ali, pelo amor de Deus! Foi! Vai, vai com o olho, vai, vai. Ah não, pelo amor de Deus, de novo. É só correr, pulou, acabou. Bota a pessoa na mão, vai, vai, vai. Vai, que isso a gente vai morrer aqui. Tô correndo à esquerda, viu, guerreiro? Tô voltando pra estrada, infantaria. Com o Tony à esquerda da montanha, vai pra estrada. Senhor, vocês estão se aproximados dos feridos? Munição à toa, espaga, espaga. Tá chegando lá não. Inferno dos feridos aí na montanha. Vida de gado. Dois guerreiros aqui feridos, tá? Um touro marcado, né? Embaixo do helicóptero. Um touro feliz. O coronel, você tem um paraguai com o seu. Ele aí na frente tá muito avançado. Recorre, recorre. Recorre, recorre. O outro tá indo lá pra Ucrânia, porra. Cuidado, guerreiro. Vai pra zona de guerra, não. Não é pra ir pra Ucrânia, não, bison. Retorna, guerreiro, retorna. Retorna pra rua, pra estrada. Você tem que retornar pra estrada onde é aqui, guerreiro. Retorna. Excelente, senhor vai trocar aeronave. E vai vir sozinho. Aeronave de oito lugares, não faltaria? Tem que limpar a área aqui, velho. Então, faça esse 360 e imediato vai trocar aeronave. O Raidu deu 360. Gente, o guerreiro fora da beca aí. Meu Deus, entra aí. Ah, não confio no olho desse palhaço, não. Vai olhando tudo. É lá no vale, ali embaixo. Aqui pode ter inimigo, eles recuaram pra cá, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, medo pra quê? Os aeronaves vão precisar de uma brevidade no embarque, possível. Vou subir no vale e pegar os senhores, possível. Tem um local mais seguro, tá? Tem local mais seguro aqui. Paraguai. Paraguai é onde? Onde? Fome, fome. Guerreiro. Eu acho que é morto. O guerreiro tá... Provavelmente lá em cima, eu fui lá em cima, ó. Teve tiro ali em cima. Foi lá no teleférico. E aí, só tinha ele lá? Sim, tá descendo aqui. Não, só ficou ele lá em cima? Porque foi o que eu te falei antes. Não sei, não sei. Era um guerreiro que tava atrasado esse aí, ó. Tinha dois lá atrasado. Tinha dois. Vai ter que voltar lá, hein. Tô aqui perto do teleférico ainda. Quer que eu volte lá pra checar ou aguardo vocês? Possivelmente é ele. Junta com alguém e vai ajudar. Junta com alguém, vai. E negar 90 que tem. Sim, eu escuro. Fataria, vamo, guerreiro. Ajuda o guerreiro a embarcar com brevidade. Não, mas aí você não consegue subir. Tá trancado nossa a parada aí? Inimigo, inimigo! Atenção! Aonde? Atrás da gente aqui no teleférico. Aqui, senhor, na estrada, na estrada. Abaixo do teleférico, inimigo. Embaixo, embaixo da gente. Aqui, ó. Eles tão atrás dessa pedra aí. Atrás dessa pedra. Atrás da pedra. Cuidado. Ali, guerreiro, ele é guerreiro. Tô vendo a cabeça dele lá, 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 lá. Senta a cabeça dele. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, sai, sai, sai. Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Atrás da pedra. Atrás da pedra. Calma, calma. Guerro, eram poucos. Se não eram dois, eram três, tá? Tá, tá, calma. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Olha lá, outro lá. Caiu, caiu. Calma, calma que pode ter deixado um aqui. Calma, calma, calma. Deixou não, deixou não, guerreiro. Tem outro blindado. Outro blindado subindo. Acho que tem que embarcar, ó. Aqui não tem ninguém. Tem uma inimiga batida. Guerreiro, eles não vão subir, eles não vão subir. Ele não vai conseguir subir. Caraca, conseguiu aquele carro, Dudão. É melhor, é melhor vir logo, ô, zero, um. Melhor a gente ir. Pronto, pronto, já batemos. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Ele tá embolado lá embaixo, ele tá embolado. Nós estamos ecoando. Nós estamos ecoando aqui onde a gente tem. Ele não vai conseguir subir. Pode embarcar, Raider. Amarcado já. Abre essa merda, vai. Lá atrás, lá atrás, entra lá atrás. Abre, 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 abre. Abre rápido, guerreiro. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Merda, vai, 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 fecha as portas. Fecha as portas, fecha as portas. Fecha. Vai, vai, fechou, fechou. Senhor, conseguimos fazer evacuação. Senhor, já estão no blindado? Vai. Tô usando paraquedas aqui, guerreiro. 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 É isso, guerreiro. Fataria. Abatido um, um Paraguai aqui no teleférico. Perreiro. Tem que olhar esse teleférico aí, guerreiro. Não acabou, não. Não acabou, não. Consiga atirar daqui. Pado. Guerreiro. Só tem que explicar o Marechal caça. Só isso. É. Não descendo, senhores. Esse é o problema, viu. Mas aquela metralhadora, ele é terrível. Bota na culpa do Raidu aí. Já derrubou um monte. Já derrubou um monte, porque é um caixa nas suas costas. Oh, coronel. Porra, levamos o seis rodas ali, levamos o helicóptero ali. Que isso? Ah, mais um a mais sem ter problema. Oh, guerreiros que estão aqui, com a exceção do Raidu. Alguém aí tem alguma dúvida que foi o Raidu que abateu caça? Ah, não sei lá. Ah, não sei lá. Nem uma. Não contaria. Que isso? A diferença é nenhuma, Raidu. Mais um na conta aí. Raidu, Raidu. Brasil. E você pegou o caça sem autorização, que você não tem nem... Tem autorização. Ah, tá sem autorização. Nem oficial ainda. Você pegou na cadeia, o senhor já foi punido, viu. Contaria. O senhor não quer tentar subir atrás agora, não? Tá mais tranquilo a situação? Ah, guerreiros. Sei lá. Não tá ruim, não. Não sei como os senhores estão vendo. Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Não tem que parar essa merda aí. Meu Deus. Porque pra mim eu tava tranquilo, né, guerreiro? Tá, tá. Para aí. Para aí então. Tem uns urubus. Tem uns urubus da comandos aí, senhor. Procura tranquilo aí, guerreiro. Aguarde os guerreiros que estavam vindo a pé aí, descendo. General, eu fiz muitas missões, general. Mas uma coisa que ia acontecer hoje eu nunca vi, general. Uma rocha batendo na cara do turco. De um jeito. Eu nunca vi aquilo. A rocha rolou, batendo na cara dele. Uma coisa que nem paga. Eu não sei demais. Eu não sei demais. Mas essa situação aí, tu. O guerreiro vai à guerra. Tem tiros e disparos. O guerreiro recebe uma pedrada na cabeça. O inimigo agora. E a culpa nem foi ele, general. Meu Deus. Ele estava indo para resgatar a capitã aí, que caiu de paraquedas aí. Oh, meu Deus. Não tomou nada. Vai, caiu nossa montanha. Vai cair. Caiu o blindado da nossa montanha. Caiu. Caiu. Vai reto aí, vira direita. Caiu, ó. Caiu? Eu vi caindo. Caiu não, caiu não, guerreiro. Que isso? Não estou doido não. Que isso, coronel? Eu não estou doido. Eu vi um blindado caindo aí. O coronel já está cansado. O inimigo vai trancar a situação aí. Ele está indo de frente ao senhor. Pessoal, tudo faltando, guys. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai lá ver se tem alguma embolgada. Vai, avança a informação. Vai, um do lado do outro. Duas filas. Duas filas. Retornando para a base, guys. Tá, resumindo. A missão a gente não fez, né? Meu Deus do céu. Foi isso. Não. A missão foi o resgate da missão. A missão virou resgate. A missão era tirar foto do pelotão do recrutamento. Você viu com seus próprios olhos e todos viram melhor do que a foto. É isso. Você viu e batou de frente, inclusive. É isso. Realmente, tu estava tendo recrutamento. E você inclusive sabe quantos militares estavam armados no recrutamento. Gente que não. Eu sei a arma. Eles estavam usando as famas. Tinha um que estava com arma de guerra. Acho que era uma sniper. Excelente. Tem um paparazzi aqui na nossa base. Um palhaço criou a conta e ficou tirando foto lá enquanto a gente estava lá. A missão está aguentando a nossa posição para o inimigo. Olha aí. Ah, não. Tem condição não. Dá uma olhada aí. Tem condição não, ô 01. Quem foi que tirou a foto? Eu vou descobrir, hein? A gente vai fazer cada um postar foto aí. É melhor vir aqui agora. Quem foi que tirou a foto? Quem foi que tirou a foto? Não vai aparecer aqui, né? Foi um pé. É melhor. Eu estou vendo o detalhe aqui. Eu vou achar. Eu vou achar. Se eu pegar a partir de agora, vai ser pior. Não vai falar? É para ser só uma cadeia, tá? Cadeia. Básico. Assume a cadeia. Beleza. Agora, se a inteligência pegar, é exoneração. Tem 10 segundos para assumir. É exoneração e a gente pega, tá? A gente pega. Aí eu já peguei já. Você vai falar não? Eu já sei quem é. Não vai falar? Vai. Se acusa. Se acusa que você tem tatuagem. Se acusa que você tem tatuagem. Vai. Se acusa. Se acusa. Quem foi que apagou a foto? Fala, Raidu. Aqui, ó. Estava mexendo no telefone aqui. Esse aqui que estava mexendo? Não, ele tem o braço todo preto. Ele tem o braço todo preto. Não, esse aqui está com o braço todo preto. Mas não tem ninguém mexendo no celular. Acabou de mexer no telefone isso aí. Acabou de mexer no telefone isso aí. Então tira ele, tira. Está mexendo no telefone, tira. Sai. Quem foi que mexeu? Quem foi que mexeu? Esse aqui que acabou de sair. Vai. Bota lá. Bota lá. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Vai. Vai. Sai. Sai daí. Informação. Vai lá. Fica do lado. Mas ele nem de capacete está, ele tira. É. Mas deve ter tirado. Braço esquerdo. Braço esquerdo. Você também. Aqui, ó. Você. Vai. Essa é a última vez que eu vou perguntar, hein. Quem tirou a foto? Senhor. Fala. Foi eu, senhor. Eu não sabia que não podia, senhor. Encontrado, encontrado. E por que quando eu perguntei não falou? Sai de informação o restante. Vai. Sai o restante aí. Menos o coronel aí. Coronel. Seguinte, guerreiro. É a sua primeira execução de cadeia, tá? Pede ele para desarmar. E leve ele até a cadeia lá. Algum guerreiro do EB aí vai ajudar o senhor. Lá dentro lá. Tira todo armamento lá dentro. Não sabe. Você não podia não. Pode entrar, guerreiro. Não sabia que podia. Tá de brincadeira, né? Já. Aguentou nossa posição para o inimigo. Não sabia não. Já, senhor. Inteligente. Sim, sim. Foi emocionado, né? Foi emocionado, exatamente. Entendi, entendi. E o senhor é responsável por estar fiscalizando toda a rede social dos meus policiais aí. Correto. Só informa eles. Quando a gente fizer uma pergunta é melhor responder na hora, entendeu? Exatamente. Eu tinha esse problema lá. Sim, sim. Porque depois é pior, entendeu? A gente gosta de ouvir na hora. Se esse problema, fala. Qualquer coisa em isso pode estar fiscalizando a minha. Cadê a guerreira? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Esse é o ponto laranjeiro. Correto, correto. O dia. Foi um dia diferente. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Não é apenas os paraguaios, mas você tem que estar atento a todas as adversidades do ambiente. O clima. O relevo. Tudo pode acontecer em um dia de missão. E na missão de hoje, várias coisas saíram do controle. Muito. Eita. Tá bom, tá bom pra me acordar. Tava meio dormindo. Muitos inimigos, ataque aéreo e tudo mais. Sabe uma coisa que não tem, bebê? O quê? Que guerreiro. Dúvida na minha cabeça que todos iam voltar vivos. Porque às vezes a gente sai de casa com uma missão e acontece outra coisa. Como é que é? A comida que bebê é de grátis. Como é que os caras falam? Essa comida aqui é de grátis? Brasil. É, por quê? Lá é pago? Não, até mestre não tinha não. Ó, ó, ó. Aqui tem comida, pô. Esse é o santo? Tem medo aí. Pode pegar lá no baú lá. É outro, é outro. Fica à vontade. Fica à vontade lá, vai lá. Meu Deus do céu. Vai lá, vai lá, vai lá. Aspirante é oficial, senhor. Brasil! Como é que esse cara anda? Isso aí. Olá, senhor. Como é que esse cara anda? Meu Deus, velho. Desceu, Guilherme. Meu Deus. Ó o Raidu, hein, Raidu. Brasil, senhor. Dos pesares, você tem se mostrado aí o melhor piloto do Exército Brasileiro. Quero parabenizar o senhor. Souveu o tanto que o EV precisa de ajuda. Você tá velho. Aqui, ó. Brasil, senhor. O senhor agora é aspirante oficial. Positivo? Brasil! Boa! Desenralado, aspira! Subtenente! Souza! Que isso? Pai! Teu e a senhora segundo, Tenente Elisa. Parabéns. É isso, Guilherme. Parabéns, parabéns, parabéns. Essa quase não foi ralada. Quase não. Quase não foi ralada, Elisa. Quase não foi ralada. Quase. Cavalcante? Sua fila é outra, viu, Elisa? Cavalcante, Tenente. Ela vai pra fila dela. Cavalcante, Tenente? Segundo, Tenente. Ele ficou emocionado de verdade. Ele tava lá, só que ele merece o 0-1. Moura. Mais calma, mais centrada aí, né? Carinha. TKS, senhor. A raiva não passa na cabeça dela. Mais tranquila. Ela nunca sentiu raiva. Não, senhor. TKS. Ele é boa, porque ela mantém a calma, viu? Sim, senhor. Isso. A gente tava lá na situação, a guerreira falou, senhores, calma. É um caça-inimigo. É, sabe a tranquilidade dela? Simplesmente isso. Muito calma ela. Nada, senhor. Tem que ter o controle no combate. Isso, é isso. Com certeza, isso. Tá certo. Tá errado, não. A tranquilidade do inimigo eu dei um grito, que eu vi guerreiro pulando do L lá pra atirar no inimigo. Tem que ser assim, guerreiro. É, grita que os guerreiros escutam. Bom, senhores, parabéns a todos aí. Vou tá passando a palavra aí pro 0-1. Bom, a minha frente é 0-3! Bom, o Brasil! No momento os guerreiros devem ter ficado na dúvida. Tá certo, guerreiro. O coronel da Silva entrou aqui como não voluntário um dia. E os guerreiros aí não sabem No recrutamento dele Ele olhou no olho meu e do marechal E disse que não era voluntário E mesmo assim Seguiu seus cursos Foi seguindo a sua história dentro do exército Executando missões Zero cadeia Um exemplo de militar Guerreiro, hoje é com muita honra Que eu entrego a sua nova patente do exército General de Brigada Da Silva Brasil, senhor A major recebeu a dela Foi a major Agora que eu vi que foi a major A outra tomou um socão Parabéns Parabéns, major Parabéns 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 Cadê o major? Major Eu, senhor Por que? Por que que você tomou um retão ali na hora que estava apresentando? Fez merda? Não, senhor É porque ele estava vibrando, senhor Ah, sim O general vibrou O general Boa, general Não, senhor Estava devendo ao senhor Não, senhor Estava devendo ao senhor Parece que está chorando sangue ali Pode deixar eu pegar na barra de lá, né senhor Pegar na barra de lá, né senhor? Pegar na barra de lá, né senhor? Vem cá, aspira É o seguinte, aspira Eu fui promovido a general, sabe né? Então, é Pra mim ficar feliz Feliz Eu quero comer caviar Caviar Você está me devendo Se eu chegar amanhã e não tiver caviar aqui Isso vai acontecer, né aspira? Senhor, o que te deveria é 10 10? É o 10 10 cadeias você vai tomar Não, senhor Se não trouxer o sec pra mim, o caviar Eu vou tomar 10 cadeias Caviar de que sabor? Caviar de que sabor? Você é palhaço? Vai treinar, chico Caviar só tem o sabor, pô Cuidado de acertar um no outro aí, pô Acabou de entrar, já está puxando a dainheira de campo Aonde, onde, onde, onde? Ali atrás de nós aqui Estou vendo, estou vendo Com o carinha ali Estou ficando no caminho, incomodando Esse cara que está vindo, né? É, ele Já está, já está Show de canta Ele já ouviu uma chavecada de longe Entendi Que que é isso? Alô? Por que ele está dando taser nela? Eu estou dando uma taser nela Eu acho que... Está com ciúme? Está com ciúme? Mas não era a Gabi? Que era aquele guerreiro ali Não era com a Gabi? É isso que eu não estou entendendo Ele está nessa agora também? É duas agora? Acho que está em... Agora está todo mundo adaptando ao turco agora Entendi, entendi Só que aí o problema é que tem guerreiro que fica sem, né? É, exatamente Está errado, entendeu? E egoísmo, isso não é bem A gente não pode errar Errado, é errado Eu dou cadeia Errado pra um caramba Pô, duas caralho Dá não Mas puxou de canto ali, guerreiro Você puxou de canto E toma Agora eu vou ali Aspira está tomando Procurar a major, guerreiro Que eu tenho as pendências Tem as pendências aí Tem uns três dias que eu dormo em casa Vai lá, guerreiro Vai lá Vai, aspira É 30? É 30 10 minha, 10 dela e 10 fogos Ah, morredor dá pra 40 Eu dei o número limpa, entendeu? Ah, então é isso 40 40 é pá 40 é pá 60 também, viu? Então é 60 Mas aí realmente 60 é pá Foi ralado Merece, merece Não, vamos completar 100 Porque, pô, eu virei general Virei general É 100, é 100 É 100, vai Vai, homenagem É 100, é 100 Ah, 41 Ó, tem três guerreiros novos aqui olhando 130, vai 130 150, senhor 150 150, não Olha aí, ó Boa aí, ó Ô, general O padrão da rota Era o padrão da rota No mínimo Era 200, senhor 200? 200? 200, você não vai fazer feio não, né? Se eles pagam 200, você paga 300 Você paga 300, vai, vai Não, acho que 300 tá bom Eu acho que 300 é a base do exército aí Boa Boa Vai pagar 300 porque o pessoal da rota paga 200, você não quer passar vergonha não É, o pessoal da rota paga 200, o senhor é exemplo Exatamente Não tá cansado não, falta muito ainda Tem que ouvir, vai A gente tem que ouvir, vai Ô, senhor Deixa mais clara a visão dele, senhor Deixa mais clara a visão dele, senhor Meu Deus, aí não dá, senão fica ruim O general Esse daí, ó Esse daí ficou feliz porque ele pode pegar comida ali agora O pessoal não se alimentava lá não Negativo Por conta própria, né, Guilherme Tá certo, o estado não dava alimentação Olha, péssimo, hein Rapaz, eu nunca vi um olho brilhar pra falar que a comida ali é de graça Sério? O Guilherme ficou emocionado porque a alimentação Aqui deve ter brigadeirão Meu brigadeirão aqui, seu palhaço O último informe, aspirante Padani Fala pra calar, Padani, cala a boca Ô, senhor Fala Olha aqui, senhor O Bartolomeu ali tá falando que todo flamenguista é ladrão, senhor Tá do meio ali, ó É o do meio Deixa eu comentar aqui Ô, general É tipo esse daí, quando... Fala lá, Bartolomeu Fala 50 O que que você falou, palhaço? Meu, senhor Falei nada, senhor Falei que o Flamengo é campeão E o Flamengo é o melhor que tem Ah, tá Ah, tá O que, senhor? Tava mentindo aí, senhor Eu acho que eu tinha ouvido errado aí Ah, é, senhor Ô, senhor Qual que foi o informe ontem? Quem não estava na hora da promoção? Iria subir hoje? Depende Quem é que não estava aí, tá aí O Pagani não estava Agora ele tá de Aspira O senhor falou com ele Eu não falei não Eu não falei nada com ninguém, não Eu também não falei não Tem que ver se o general subiu aí Que era o único lá Era o Cavalcante Que ele falou Esse guerreiro aí Sim, sim Tem outra também Tem outra pessoa também Cadê o Cavalcante? O Cavalcante tá, senhor Só que aí ele foi pro paratrolhamento Nossa Lá no curso lá O terceiro dia O Raido não compareceu E a outra lá assumiu Entendeu? Ah, entendi As guerreiras As duas guerreiras É, mas só uma que assumiu Lá na frente Lá como xerife Exatamente É, realmente E assumiu bem lá, né Foi, foi bem Assumiu Como foi no curso? Foi bem? Caçou? Foi bem Foi bem Caçou Foi bem Tava seriedade Exato, exatamente Contaria Então, quando ela estiver aí O senhor faz essa honra E tá bem Exato, exato Certo? E a senhora O amor O Brasil do Cavalcante Ah, Brasil É, cada um vai do seu lado Queirapeca, Cavalcante Sim, senhor Comunica Já Moura também Recebeu aí A gente recebeu a nota aí Vamos ter que ir lá em Brasília Tá, guerreiro? Certo Vamos ter que ir lá em algum congresso Lá amanhã Tá, guerreiro? Vai ter um aprendizado aí Voluntários aí De cidadão aí Ter as suas crianças E as crianças almejam o exército O dia Certo Querem conhecer a base do exército Ah, sim Vai vir gente queira conhecer aqui É, o senhor vai aí Que a gente tem um plano no futuro Quando eu tiver tudo calmo Correto Pois é, se eu tiver a guerra finalizada E tudo Vitória do nossa Não, deles É, abrir uma escola militar Ah, sim Certo Certo Importante Fica essa ideia Importante Visar o futuro, né? Exatamente Então, guerreiro Amanhã o senhor está excluído aí Tá, que é só A apresentação da base Anda, passeia Alimenta as crianças aí, tá? Certo Fica encarregado, tá? Ah, tranquilo Moura A apresentação hoje É meia-noite em ponto Tá, guerreiro Pra poder pegar o avião Certo? Sim, senhor Ah, posso apresentar Meia-noite em ponto, é? É, ela Meia-noite Está pronta já Para embarcar no avião Certo? Meia-noite é um bom horário Para fazer reunião, hein? Não, não Meia-noite eu vou, guerreiro Meia-noite eu vou Ah, sim Eu acho que não muda muita coisa não É, eu acho que o pensamento Você lida com pagânia há tanto tempo Exatamente Exatamente É, você já lida com vários aí Ocona, o pandeirão Olha pra você ver como é que as coisas Exato Só vai, é isso, Guia Só muda a idade Olha ali, olha Olha aquele ali Tem vontade de dar um tiro na cara dele já Olha isso Olha o flamenguista Não dá um tiro que é flamenguista Fala Trata a criança bem Trata a criança bem? Você vai entender Trata a criança bem lá Não, mas eu trato bem Porque é isso É, mas você vai entender Que vai ter um carinha especial Ah, tá, entendi Só segue-me, Zou Agora eles vão ensinar Os policiais a fazer abordagem Ah, meu Deus do céu Vou até cortar de avonto Calma, calma, calma Pega a moto Vai na moto, vai na moto Vai na moto, vai na moto Cadê? Traz, 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 traz Ele deu a volta Foi lá na pesca, na pesca Eu tenho uma abordagem aqui Foi nesse lá dentro da pesca Tem um fuzil nas costas aqui Ele tava junto, tá Agora a gente vai ter que ir naquele caminhão Porque o caminhão não foge não, pô Ah, lá, 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 lá Direito, direito Aí ali, ó Parou, 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 parou Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, mantém Mantém Por que que correu? Por que que correu? Eu corri? É, correu Você viu a VTR e metou de louco Vai Não Não, não Não, deixa eu falar um minuto Encosta ali, encosta ali Vai Vai, vai, encosta Tava não Você é o bonzão? Tem alguma coisa aí? Poxa, o que eu fiz, cara? Você tá todo estressado comigo? Mantenha calma, fica quietinho Já tá me fechando Não tem nada de errado aí, não Não te perguntei, não É, pei, capitão Ah, pei, capitão Porra Eu sou a autoridade, porra Eu sou, e aí? Vai fazer o que? Ótima forma, guerreira É, toque SV É o que? Tá com vaga disponível Ah, tá Sim, senhor Ah, então tá Toma aí o certo aí Esse aí é o certo Próximo Tá tendo cidadão agora? É, então Vai ficar quieto ou não? É hora de ponderar Busca, busca Checa a moto dele aí Deve ter jogado coisa no chão Carne Carne Certeza Garrafa vazia Você quer tentar pegar o caminhão lá? Chegou a moto, tá ali? Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali, tá ali Vai, mete o pé Pondera de novo a próxima vez Ah, não Não, deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa se criar Deixa se criar Quero que ele pegue a arma Não queria matar assim mesmo Tá muito fácil Ah, ainda bem que a gente veio pra cá Preciso botar uma grana ali Aê Vamos desvarcar Desvarcar do Fala Senhor Eu tava abordando os dois cidadãos ali Ele tava com um simulacro de arma nas costas Correto Ele resolveu Correto Cadê a guerreira? Aqui, ó Aqui, ó Onde? É, o QT, sei que eu tenho que falar passada em farmante, senhor Ah É, o nome dele se chama Justiceiro Candonga Ele falou que ele tem passe pra ir De forma resumida, tá? Ele tem passe de ir e vir pro Paraguai Que ele foi convidado Sim Só que ele tá com ódio pro Paraguaio E quer ajudar o exército brasileiro Pegando informação de lá e trazendo pra gente Tem o número dele Se o senhor quiser Já vi seu nome e não existe mais Aí, tem que ver Talvez você tá falando com o Fantasma aí, entendeu? Tá repreendido Não, vou ligar pra Fantasma não Deixa eu botar meu dinheiro ali Calma aí Ó, tá falando com o Fantasma? Pô, esse cara já morreu, caralho Eu vou depositar, sabe? Eu peguei o dinheiro de um cara E ele não veio pegar de volta, velho 750 mil, filho Quanto dinheiro que a gente já tem? 29 milhões e 258 mil Caralho É, guerreira, tem que parar de falar com os espíritos Opa A gasolina tá acabando Ele tava esperando, ele tava esperando Tá, tá esperando Não, bom Se fosse eu naquele carro, passava por cima Você sabe se a gasolina tá acabando? Gasolina Gasolina, Brasil Eita Quase, quase A gasolina tá acabando mesmo, senhora? Acho que só Tá sentando um pé, como que tá acabando? Acabando a nossa porta, brinca Ele voltou a acelerar, senhor Eu atirava Vai, vai 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 que eu também vou pegar Vai pro meu lado Efetoram com a gente com o 5 no pneu? Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Calma, calma, porra Calma Segura, segura, segura Mata, 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 mata Abatido, senhor Abatido Porra, raparias Arrego, o senhor é capitão O senhor tá tirando de pistola do helicóptero? Tá devendo milhões, espi Eu pago mesmo, eu pago mesmo Olha, olha a briga de aspira Na aeronave O senhor subiu de pistola, senhor Mas o senhor tem que utilizar o cuzil, né? Positivo Tá me devendo milhões É, Brasil Já tô devendo pra viver mesmo, Guero Pirei o vidro da aeronave Que que é uma merda pra quem já tá na merda? Pirei o vidro da aeronave Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho